O que é o Brasil? Eu não vou debaixar a cabeça pra ninguém Vai e sai da frente que ela vem a voar Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E fudeu, canário apareceu E fudeu, canário apareceu E fudeu, canário apareceu Até depois da morte, eu vou ser Bahia Caraca, caraca, caraca E fudeu, canário apareceu